A Prefeitura de Rolândia e Governo do Estado do Paraná por meio da Delegacia de Polícia Civil assinou na manhã desta quinta-feira, dia 12, um termo de convênio para melhorar e ampliar o atendimento envolvendo a mulher. O que foi feito hoje é um convênio com a sessão de alguns servidores da Prefeitura para a delegacia que prestarão atendimento exclusivo no acolhimento das mulheres vítimas de violência e todo o encaminhamento posterior. O ato foi realizado no gabinete do prefeito Luiz Franciscone Neto com a presença da secretária da Mulher, Adriana Palmieri, e do delegado Bruno Silva Rocha. A mulher vítima de violência é uma das maiores demandas que nós temos hoje no município, de acordo com os dados apresentados pelo delegado, né, doutor Bruno? O nosso objetivo maior é potencializar que essa mulher tenha sua autonomia, sua identidade, que ela consiga buscar por meio da nossa Secretaria de Orientações Psicológicas, da orientação jurídica também, então, o seu empoderamento e a efetivação dela dentro do mercado de trabalho. Na delegacia de Rolândia já existe um local específico para atendimento da mulher e agora duas funcionárias públicas foram cedidas para atendimento especializado. O que estava faltando, né, a cereja do povo aqui, uma servidora específica para isso, né, que vai cuidar somente de atendimento da mulher, né, dando mais agilidade, mais descrição para esse serviço. Sou Rodrigo Stutz para o Jornal Manchete do Povo. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.